O simples ato de caminhar, subir escada ou até mesmo calçar os sapatos pode ser a causa de desconforto e dor. Estima-se que a artrite afete cerca de um milhão e meio de pessoas no mundo, ou melhor, no nosso país. Atinge mais nós mulheres do que os homens se inicia frequentemente entre 30 e 40 anos e pode ocorrer, óbvio, na terceira idade. No caso da alterartrite, ela afeta a capacidade produtiva e a sua vida familiar e social. Os sintomas mais comuns da artrite nos pés são a dor e óbvio também o inchaço, a rigidez e aparece geralmente em diversas articulações em ambos os pés. O quadro álgico também afeta a sola do pé. Os pés podem desenvolver calos e até joanete e os dedos do pé podem começar a curvar e endurecer em posições chamadas de dedo em garra. Se o antepé e o tornozelo forem afetados, os ossos podem se deslocar das articulações. Isso pode causar pé raso, tendo por resultado dor e dificuldade em caminhar. O tratamento da artrite tem como objetivo eliminar a inflamação das articulações e evitar sim que ocorra essas deformidades, esses inchaços. Os tratamentos realizados também ajudam muito, visa a reparação do processo inflamatório, bem como prevenir deformidades, desenvolvendo assim o bem-estar e a qualidade de vida. Exercícios terapêuticos são indicados e ajuda muito no tratamento porque vai fortalecer os músculos e os ossos, vai diminuir a fadiga e aumentar sim a flexibilidade. O tratamento é individual e leva em conta a intensidade do problema de saúde, se a pessoa tem problema de pressão alta, de diabetes, enfim. E também depende de cada pessoa, das atividades de cada pessoa. A artrite reumatóide deve ser avaliada e tratada por uma equipe que ajude aí, no caso, como um reumatologista, um ortopedista e um fisioterapeuta que vai ajudar muito. E lembrando sim, a artrite reumatóide pode causar um inchaço sim, não só o inchaço nos pés, pode causar um inchaço nas pernas, nos dedos das mãos e é sempre importante fazer o tratamento para que você tenha uma qualidade de vida. Espero muito que tenha gostado desse vídeo, se gostou já deixa o seu like, comente, compartilhe e venha fazer parte do artrite reumatóide muito além das juntas, clicando no botãozinho vermelho e se inscrevendo, ativando o sininho, porque tem vídeo todos os dias aqui, então tem que ativar o sininho para você não perder nenhuma informação importante. Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Olha, lembrando que a gente tem rede social, a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp, quer participar? É só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, que a gente tem um link de convite que você participa, tá bom? Sem contar as outras redes sociais, né? A gente tem Instagram, tem Facebook, a gente tem grupo no Facebook, tem página lá e também a gente tem o Twitter, se você está lá no Twitter, vai lá também, procura o artrite, que você vai ter muito conteúdo bacana também, tá bom? E todo final do vídeo eu leio comentários, gente, então comenta bastante que pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário, tá bom? Vamos ver aqui então, no vídeo Leflonomida ou Arava, quais os efeitos colaterais, né? A Rosângela Aristide falou, oi, eu faço uso do Leflonomida há 3 anos, do metrotexato e ácido fólico. 1º de fevereiro de 2021, testei positivo para o Covid, paladar voltou, mas agora sinto muito enjoo com dificuldade para me alimentar. O que posso fazer para melhorar? Olha, Rosângela, procura conversar com o seu médico, eu não sei se você toma o ácido fólico, né? Mas você toma, né, que você falou. O ácido fólico, ele ajuda muito, né? Mas também é importante conversar com o seu médico para que ele possa passar um remédio para o enjoo para você, tá bom? Procura comer bastante verdura, bastante fruta, que também ajuda, e bastante água. Água é vida, é saúde, pode ter certeza que vai te ajudar bastante. Mas não esquece de falar com o seu reumatologista para que ele possa passar um medicamento para enjoo para você, tá bom, Rosângela? Mas continua fazendo o que eu falei, come bastante verdura, bastante fruta, e beba bastante água, que pode ter certeza que vai, pelo menos, minimizar um pouquinho esse enjoo, tá bom? Um beijo para você. Vamos ver aqui mais um. Vamos ver aqui. Vamos lá, já achei uma aqui. No vídeo, quais são os sinais e sintomas da artrite e artrose? Um beijo para a Débora de Jesus Alvarenga, que vamos ver aqui, que ela comentou aqui. Ela falou, Oi Renata, já passei em vários reumatologistas ao longo de 12 anos e fiz investigação ampla e até agora não há dúvida se eu tenho artrite ou osteoartrite, pois tenho sintomas de ambas e meu fator hematóide só deu alterado no primeiro ano de tratamento. Faço uso contínuo de metotexato, ácido fólico e predilisolona. Estou terminando um tratamento preventivo com o infectologista, pois tive o exame PPD positivo, né? Que é aquele exame que o reumatologista solicita, por caso, quando você vai tomar esses medicamentos, como metotexato, adalimumab, enfim, né? Que ela fez e deu positivo. Não é fácil. Às vezes não consigo fazer nenhuma atividade física, pois as articulações doem e ficam enrijecidas. Principalmente os pés, joelhos, mãos e coluna. Atualmente estou com diagnóstico de artrite hematóide não reagente. Posso falar sobre isso? Pode falar sobre isso? Então, Débora, aqui no canal já tem um vídeo falando aí sobre artrite hematóide não reagente, viu, Débora? Procura aqui nos vídeos, gente. É importante vocês procurar aí e ver vários vídeos que tem aqui no canal, porque tem, óbvio que eu vou procurar estar fazendo uma repaginada, fazendo mais atualizado, mas procura aqui no canal, tem. Se você procurar monitorar todos os vídeos, ver todos eles, você vai encontrar lá o artrite hematóide não reagente, tá bom, Débora? Força aí, meu amor, vai dar tudo certo, viu? Não é fácil lidar com a dor, né? Um beijo pra você, Débora, fica com Deus. Vamos ver mais uma aqui. No vídeo, entesite ou entesopatia, a Mayara Conceição Grande comentou, fui diagnosticada com entesopatia, aí comecei a fazer a fisioterapia. Ontem o físio fez massagem entre o calcanhar e aquele ossinho redondo, na lateral do tornozelo, bem naquela parte fundinha. Doeu absolutamente. Estão inchados e doloridos. Na verdade, os meus pés doem na parte de trás, aonde a massagem foram nas laterais dos pés. Será que está certo? Tem que falar pra ele, falar pro seu fisioterapeuta. Olha, você fez a massagem em tal lugar, tá doendo? E com certeza afetou sim. Viu, Mayara Conceição Grande? Um beijo pra você, tá? Com certeza. Mexeu naquela parte, Deu aí um beijo pra Maria Prêmuri, que ela comentou no vídeo artrite tonozelo. Um beijo pra você. Vamos ver. Mais um aqui. Achei aqui. Mais um só, tá gente? No vídeo artrite por pirofosfato de cálcio, a Edna Moraes, beijo, né? Ela falou, eu tenho isso, deu no meu exame. Um beijo pra você. O importante é a gente continuar com o tratamento, né gente? Um beijo, Edna. Fica com Deus. Obrigada pelo carinho. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Ativa o sininho, que eu posso não perder nenhum vídeo, hein? Fiquem com Deus e até o próximo Artrite Rheumatóide. Muita lenda juntas. Tchau, tchau. Tchau.